É sempre o ministro Barroso, não é se metendo e não deve, sempre. Eu acho que essa intervenção, essa intromissão do Supremo em assuntos assim, só tende a atrapalhar. A gente tem, alguém tem que chegar para o Barroso e mostrar a realidade, como é que funciona o Brasil, como é que é a realidade do brasileiro, como é que é a realidade do empresário, do industrial, daquele que produz e que trabalha. Eu acho que nós chegamos num ponto, como o Supremo está se metendo em demasia, como alguns ministros, e eu falo alguns porque você tem aí entre quatro e seis ministros, insistem em se meter, insistem em legislar, insistem em executar. Isso é mal, isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Nós, Senado Federal, nós temos o poder de chamar ministro para cá, para investigar, se for o caso, caçar ministro. Só o Senado tem esse poder, só o Senado tem essa prerrogativa. Então, nós temos que usar essa prerrogativa que a gente tem para ver se a gente pinça um, dá o exemplo para os outros se mancarem. Porque tem ministro, e repito, alguns ministros que se julgam semideuses, acham que habitam o Olimpo, e o Supremo não é o Olimpo. Então, para ter um choque de realidade, eu acho que o impeachment de um ministro viria em boa hora. Obrigado.